Já aprendi muitas coisas. Aprendi que amores eternos podem acabar em uma noite. Que grandes amigos podem se tornar grandes inimigos. Que o amor sozinho não tem a força que imaginei. E que ouvir os outros é o melhor remédio e o pior veneno. E que a gente nunca conhece uma pessoa de verdade. Afinal, gastamos uma vida inteira para conhecer a nós mesmos. E que os poucos amigos que te apoiam a uma queda. São muito mais fortes do que os muitos que te empurram. Aprendi que o nunca mais nunca se cumpre. Que o para sempre sempre acaba. Aprendi que minha família com suas mil diferenças. Sempre está aqui quando eu preciso. E que ainda não inventaram nada melhor do que o colo de mãe desde que o mundo é mundo. E que eu vou sempre me surpreender. Seja com os outros ou comigo mesmo. Que eu vou cair e levantar milhões de vezes. E mesmo assim, ainda não vou ter aprendido tudo.